Ele alterou a versão. Aliás, a intenção da prisão temporária que nós requeríamos era nesse sentido, da gente apurar realmente a verdade e como existiam contradições entre o depoimento dele e do adolescente. Agora cumprimos essa medida da prisão temporária. Ele já apresentou uma outra versão, admitindo que realmente já tinha um relacionamento com o pastor e que já o conhecia de algum tempo e, em razão do desentendimento, ele acabou, juntamente com o adolescente, assassinando o pastor. Nesta nova versão, ele admite que realmente participou das agressões juntamente com o adolescente. Quando ele se apresentou com o advogado, ele apresentou uma versão bem contraditória em relação ao que dizia o adolescente que apresentou a versão mais coerente com as circunstâncias. Agora ele modificou, alterou e admite que realmente, juntamente com o adolescente, assassinou o pastor. Ele tinha um desentendimento ali em razão de um relacionamento antigo. Já há mais de dois anos que ele mantinha um relacionamento com esse pastor. E houve esse desentendimento e não era a intenção dele. Nós acabaram agredindo a vítima até a morte. Da mesma forma que o maior de idade, também nas agressões, agredindo com pedra, com socos e pontapé até a morte. Esse adolescente não tinha relacionamento anterior, somente o Matheus que é o maior de idade. São companheiros, frequentam junto ali o bosque, estavam juntos quando abordaram o pastor ou foram abordados pela vítima e adentraram o bosque com a intenção de manter ali um relacionamento sexual. E quando surgiu o desentendimento, acabaram por matar o pastor. Porque com essa nova versão aí do maior de idade, nós já estamos providenciando o pedido de apreensão do menor também. O inquérito ainda tem algumas diligências que precisam serem concluídas, mas a autoria está descoberta, a motivação já está revelada também e está praticamente concluído o inquérito.